Olá Sr. Telespectador, bem-vindo a mais um jogo do Bacalhau no FIFA 20. Na Liga Zero é contra o Getafe, que está a ser uma espécie de equipa sensação do campeonato espanhol. Bacalhau vem de uma vitória por 2 a 0 frente ao Barcelona. 100-0, não jogou nesse jogo porque levou vermelho no jogo anterior contra o Benfica, que o Bacalhau venceu só por 2 a 1. Getafe está em sétimo com 9 pontos apenas, 3 vitórias e 3 derrotas. Mas em princípio, quer dizer, o Bacalhau é o favorito, Bacalhau só sofreu 2 gols. É a melhor defesa do campeonato, melhor até que o Barcelona, se bem que no jogo contra o Barcelona estava equilibrado, o Barcelona estava a começar a dominar um pouco, mas o Rakitic fez falta para vermelho frente ao Coelho e o Bacalhau ficou a jogar com mais um em campo. Vamos ver, é importante vencer. É importante vencer todos os jogos. O Barcelona está apenas 3 pontos atrás. Eu fiz o jogo da KCM contra o Manchester United, que começou mal. Perderam um 0, consegui estar a ganhar 4 a 1 mesmo até o último minuto. E depois fizeram o 4 a 2, apesar de eu ter falhado escandalosamente o 5 a 1. E é um passo espetacular para o Coelho! Vai ser! Coelho! Caraças mesmo! Ganho de um passo! Bater nos queixos do guarda-redes, é canto! Aquele já não abre mais a boca! Ah, que cabrão! Confira aí a escalação do time especial! Só o minho é entrar em falsa, tem que ter cuidado! Tem que ter cuidado, porque já tem ganho da Giro-Barcelona. E aí, Getafe, não está bem nesta competição, mas já enfrentou as equipas boas todas, praticamente. Eu tenho que pontuar, ainda falta jogar com a Juventus e para a Rissa Germain. Eu tenho que vencer estes jogos. Perdeu a bola nesta dividida. Toco, bateu direto! Ah, Coelho ali! Eu tenho que ficar um pouco mais calado, estes são os últimos jogos. Tem que estar mais focado. Pode vir bola para a área! Dá 20 horas e apanha. 0 a 0 entre Getafe e Bacalhau. Um jogo um pouco mais fácil contra o Barcelona, mas eu tenho que estar focado. Não posso desperdiçar oportunidades. E principalmente, tenho que estar bem focado na defesa. Parece ser para o Cowboy. Cowboy centra e disparate! É pá, a bola era canto, meu. Eu pensava que a bola já tinha sido quando eu toquei. 22 minutos, 0 a 0. Bacalhau ainda sem grande perigo. Vem cá para a preta. Cowboy a soltar, Cowboy. E lá vai o extremo velocista do Bacalhau. Felgaço ao lado! Este Felgaço forte dele não é o esclarecimento. É pena que ele não ter sido o Fredster ou o Viacinho. Dá o Coelho para o pontapé. Bicicleta. Vem cá para a preta. Coelho. JP. Está sem marcação e ele vai avançando. Ah, era o passo para a VIP. Estou a sentir alguma facilidade no ataque. Mas está um bocado desconjuntado, não sei. Eu não estou a conseguir... Vem cá para a preta a fazer o jogo espetacular. Até agora talvez o melhor jogador em campo. Ah, merda. É só que eles atacam bem. Estas fazem bons passos. Está indo para cima. Estamos gostando. Eles perdem a bola. Colocou a bola onde queria. Coelho, golo. E é isto, meus amigos. Quando o Coelho aparece ali à entrada da área, no intercessão, só depois da linha, é muito difícil não ser golo. O Coelho faz um a zero e o Bacalhau mesmo sem estar a fazer um jogo brilhante. Está a vencer a equipa sensação do campeonato espanhol. Getafe. Eu acho que está em 4º lugar. Está à frente do Atlético de Madrid. Acho que está só atrás do Sevilha. Sevilha, Barcelona e Real Madrid. O campeonato espanhol tem muito mérito mesmo. Getafe, uma equipa desconhecida. Não tem assim mega jogadores. Quinto golo de Coelho na Liga Zero. Bacalhau a caminho de mais um título no FIFA 20. E agora o Bacalhau pode respirar um pouco. Se bem que o Bacalhau não respira, tem guelras. Bom, mas isso são para nós. Capa preta. Pó, não consegue. Bem, só o Bacalhau ali a atrapalhar. Eles trocam bem a bola. Trocam a bola rápido. Não é fácil para mim tirar-lhes a bola. Eu também... Ontem não joguei. E vou estar um dia sem jogar. Já estou menos aquecido. Mas... O Manchester 4-2. Está ninguém. Está sozinho o Fresser. Oi, 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 oi. O Coelho quase ficava e está no zero. Acaba a primeira parte. Bacalhau na frente. Está a três pontos à frente do Barcelona. Aqui está a vencer o Lokomotiv por 2-0. O Barcelona não perdoa. O Benfica está a vencer. Paris-Germain a zeros com o Monterrey. A Juventus não está a jogar nesta jornada. É outro grande rival. É preciso ter cuidado. Não posso perder pontos. Porque o Barcelona dificilmente vai perder. Seja com quem for. Eu não reparei se já jogou com... Espetacular. E a Pia. Bate ali no defesa, se não me engano. Não, então não foi no defesa. Por o Fresser deste lado, só para atrapalhar tudo. Estar aqui dois deste lado. Quando era suposto estar só um... Ah, Coelho. Oi, 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 oi. Já fez foto, oi, oi. Oi, 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 oi. E ele se manda para o ataque com a bola. São, oi, 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 oi. Corte de capa preta. Implacável que hoje vai levar amarelo. É pá, foi sem querer. Tem que ter cuidado, pois fica sem o coelho nos últimos jogos. Cowboy, sem querer, agora vai Fredster. Pode ser, não. Não consegue. Não fez nada. Corpo. O time já não está criando muitas chances. E ainda está desperdiçando as poucas que aparecem. Vai ser difícil empatar desse jeito. Para calhar ele está a ficar desorganizado. Nossa, que isso. É, mas o Getafe também não... Enfim. É tiro de meta, não é tiro de merda. O outro joga pensava que ele estava a dizer tiro de merda. E deu para ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time. É muito... É pii ao lado. Vai sair? Não, agora a rede apanha. Nem sequer um cantinho. Defesa segura do goleiro. É difícil. Ele já é pi na corrida para os melhores marcadores da competição. Vai, graças. Grande defesa da Vizoria. Bom trabalho individual ali de V-Up. 62 minutos. Está na hora das substituições. Ora, quem é que está a jogar pior? O Frester vai sair para entrar a Mandi Coelho. Mas para o nosso amigo Sildero, que consegui fazer um gol com ele, contra o Manchester. Ele foi suplente nesse jogo. O técnico decidiu colocar duas caras novas no time. Escanteio para dentro da área. A defesa tira o perigo de lá. Vai sair? Ou não? Não, já não deixa sair. Mete para Sildero. Põe o Coelho. Coelho perde a bola. Bem, Sildero. Mandi o Cache para VIP. Põe a pipa com o boy. Vai rematar, com o boy. E ao lado. Caralho. Que falhança de coelho que já fez dois golos nesta competição. Foi num jogo apenas. Capito. Aí ele mostrou visão de jogo no passe. Fora de jogo. Queimou a largar. Aí ficou em impedimento. Acertou o bandeira. Perderam a bola. Tá bem nos passes hoje. Tá acertando tudo. Ah, o coelho não conseguiu fazer o... Tá fora de jogo. Tá fora de jogo, coelho. Como é que é possível? A alteração em andamento. O técnico não jogou a toalha. Ah, a VIP tentava ali de longe. Eu estou com menos precisão a tirar a bola. E a torcida faz a sua parte para ajudar a empatar a partida nesse finalzinho. O bandeira levantou. O juiz... Ok, eu estou a ver aqui muita atrapalhice. Vamos refrescar mais uma vez. Seifelgaço como costume para entrar... Martins. Mesmo com a vantagem no placar, o técnico viu alguma coisa para mudar. Passe bem interceptado. O juiz mandou seguir. Pode cruzar. Tentou tirar o perigo. Não conseguiu. Não vai Martins. O suplente. Mete para VIP. Mandou um passe por cima na categoria. Ah, Martins. Isto é até o cabeceamento muito longe. Isto é muito longe. Esquece. Lá vai VIP a fazer pressão. Posicionar-se. E consegue o corte VIP. Boa. Eu já estava a ver que isto lá vai. A defesa que está suplente de Zero Man. Bem. Ah, manda a bola para fora. Ganha a dividida. Olha o que ele está aprontando. Chegou só na bola, sem falta. Era um pouco a boi. O estádio está balançando por aqui. E a torcida não para de gritar. Vamos ver se os donos da bela bola enfiada. Se caprichar é... Oh, que falhanço de VIP inacreditavel, man. Como é que é possível ter falhado isto, meu? Eeeeee. Que estupidez, meu. Desperdício. Que pena. Assim... Assim não se consegue aproximar do melhor marcador. Ainda à esperança. Oh, caraças. Vai ter que ter a cuidado na fase do empate. Não. Não foi nada. E o Orf vai pôr a bola lá no fundo. É mais uma vitória do Bacalhau só por 1 a 0. Mas conta. Conta após 3 pontos. Vitória difícil. Bencoelho ainda tenta. E acaba a partida. O Bacalhau vence por 1 0. O Getafe, equipa de sensação do campeonato espanhol. Seria um jogo difícil sempre. Eu sabia que isto seria difícil. Mas não sofri golos. Foi bom. Desperdicei muita oportunidade. Estava com dificuldade em atacar. Aqui VIP de Calcanhar. MC Felgas. Põe no Coelho que entra e faz o gol. Foi preciso aqui. Vários passinhos. E foram mesmo quase ao jeito. Na perfeição. Mas tive muita dificuldade em conseguir atacar. Vamos ver como é que ficaram os outros jogos. Vamos ver como está a classificação. Barcelona venceu 3 0. Claro. Continua na corrida. Para o título. Atrás de mim. Benfica venceu para a Reça-Germain. Empatou. Vai ficar mais para trás. Eu tenho 24 pontos. Vamos aqui ver. 24 pontos. 20 golos marcados. Apenas 2 sofridos. Terem a melhor diferença. O Barcelona tem menos um jogo. Tem 18 pontos. O Paris-Germain tem menos um jogo. Tem menos 8 pontos. Mesmo para ver se fica com 19. Fica a 5. O Barcelona se vencer. Fica a 3. Depois Monterrey. À frente da Juventus. Que tem menos um jogo. Há muitas equipas com menos um jogo. Equipe para baixo. Alilal. Em último que eu caso em paz. A parte de glória a seguir. Benfica ainda é assim. Ai ai. Getafe. Tem oitavo para já. Atrás do Grêmio e do Lokomotiv. Meus marcadores. Mbappé. VIP. E Coelho. Mbappé com 10. VIP com 6. Coelho com 5. E é assim. Obrigado Sr. Telespectador. Tive visto mais um jogo. O próximo é contra o Paris Saint-Germain. É outro grande rival aqui na competição. Vamos ver o que é que eu consigo fazer. Até o próximo jogo. Bacalhau. Easy now.